Aí John! Tô me botando filme, mano, filme, mano Filme, mano, filme, mano Filme, mano, filme, mano Eles não gostam de mim Mas quem que me amou? Tu quer fazer o que mulher? Conta pro bebê Vamos dar uma dose de brega funk na veia deles Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando filme, fazendo me chotardê Quando eu sentar você vai enlouquecer Vou te ensinar que é ter uma noite de prazer Tô me botando filme, falando filme, falando filme, falando filme Fazendo me enlouquecer